Bom dia, Manu. Exatamente. Se tiver uma multa gravíssima aí no meio dessa história, essa suspensão, ela é diferente. A gente tá aqui no Detran, vamos conversar sobre essas mudanças que já estão aí completando praticamente um ano. Eu tô aqui com o capitão Hélio Alves Amado, subgerente de fiscalização do Detran. Capitão, a gente acabou de dizer aqui que mudou, então, essa questão da pontuação de 20 para 40 no caso de uma suspensão. Mas se tiver uma gravíssima, a história é diferente, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, telespectadores. É uma satisfação participar. Exatamente, Natália. Antigamente, bastava ser 20 pontos. Com a reforma do Código de Trânsito Brasileiro, a partir de abril de 2021, passou a ser 40, desde que o motorista não cometa nenhuma infração gravíssima no período de um ano. Então, o nosso motorista tem que ficar atento ao aspecto da infração gravíssima combinada com a quantidade de pontos. Vamos explicar isso claramente. Se atingir 40 pontos, sem nenhuma infração gravíssima, aí sim, estará passível da suspensão. Se ele tiver uma infração gravíssima, essa pontuação irá cair para 30 pontos. E se ele tiver duas gravíssimas dentro do período de um ano, irá cair para 20 pontos. E o que é uma infração gravíssima? O que o motorista faz que pode receber esse tipo de multa? As mais comuns que nós temos é o avanço do sinal vermelho, exceder a velocidade da via em mais de 50%, estacionar em vagas reservadas para deficiente físico, não possuir carteira nacional de habilitação. São alguns dos exemplos mais comuns que nós temos. Dirigir embriagado também entra nessa história? Muito bem lembrado, sim. Dirigir embriaguejo ao volante é muito grave, inclusive. Bom, e aí a pessoa, o motorista que teve a carteira suspensa, ele primeiro é notificado, durante essa notificação ele ainda pode continuar dirigindo. Depois, o que acontece? Como é que ele faz para ter a carteira de volta? Perfeitamente. Então, quando ele atinge a pontuação, quando ele atinge os critérios, se instaura um processo de suspensão, ele é notificado para apresentar uma defesa. Se a defesa dele não for suficiente, ele terá a CNH dele suspensa, sim, de seis meses a um ano. Após o final do período, ele tem que se submeter a um curso de reciclagem, e então ele vai reaver o documento de habilitação dele. Agora, aqueles motoristas que trabalham dirigindo, né, ou seja, o motorista de um caminhão, às vezes, como os nossos motoristas na Record também, que trabalham para alguma empresa, eles têm alguma vantagem ou algum tratamento diferenciado com relação a esses pontos? Sim, esse é o motorista que a gente chama, exerce atividade remunerada. Esses motoristas, quando atingirem 30 pontos, poderá procurar o órgão de trânsito e se voluntariarem para serem submetidos a um curso de reciclagem. Se tiverem aproveitamento suficiente neste curso, a sua pontuação será zerada. Então, sempre quando atingir 30 pontos, no caso desse público. Como é que o motorista faz para saber quantos pontos tem na carteira? Porque eu sei que o Detran notifica, mas vai que a pessoa, às vezes, não recebeu a notificação, às vezes, mora num prédio, não chegou até as mãos da pessoa, do motorista. Como é que ele faz para ficar sabendo qual a situação da carteira dele? Ele deve baixar o aplicativo chamado Detran Go On, G-O, espaço, O-N. Nesse aplicativo que existe para a plataforma Android e iOS, ele tem acesso a todas as informações a partir do CPF dele. E é muito importante estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo ali, porque, às vezes, o motorista acha que nunca comete uma infração, nem nada, mas, às vezes, tem ponto na carteira, tem que ficar de olho, né? Exatamente. Às vezes, ele comete uma infração e ele mudou de endereço e não atualizou, e ele não tomou ciência dessa infração. Então, é muito importante ele estar acompanhando, sim. Excelente, capitão. Muito obrigada pelas informações. Manu, a irresponsabilidade do motorista, né? Primeiro, de fazer o que é certo, não tomar multa, fazer tudo que é certinho, e estar sempre de olho, como o capitão disse ali no aplicativo, para ver direitinho como é que está a situação da carteira, observar tudo ali para não correr o risco de ter a carteira suspensa, né? Se o motorista andar na linha, né, Natália? Aí não tem problema nenhum. Obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco. Obrigada, viu, pela participação ao vivo.